Fala pessoal, muito bem-vindos, mais um vídeo aqui do canal Rando Joseph Como é que tá as coisas por aí, tudo certo? Tô bem, espero que todos estejam bem Veio sumido aqui do YouTube, né galera, esses dias Nunca esteja sumido, né, e não postei vídeos aí, já tem uma semana eu acho Tava vindo uma sequência direto com vídeos, filhos dias sem postar Mas é porque eu tô fazendo um serviço meio repetitivo, né Vocês podem ver os últimos vídeos aí que eu tô postado São praticamente do mesmo serviço Tô fazendo uma renovação de pastagem Uma limpeza pra pastagem Hoje eu tô fazendo a mesma coisa Então acaba ficando repetitivo aí Eu quase não gravo conteúdo Porque é todo dia a mesma coisa Então eu gosto de variar um pouco os conteúdos, né Mas hoje eu resolvi gravar porque É ruim ficar sem postar vídeo A gente já costuma postar vídeo direto Parece que tá sempre faltando alguma coisa quando eu não posto vídeo Fica estranho até Gravando aqui no outro ângulo O serviço não tem muito, ó O serviço é isso aí, fazendo a limpeza, arrancando as moitas Arando a terra Onde não tem capim Então Já não tem muito o que mostrar do serviço Mas é um vídeo mesmo, só pra bater um papo aí com a galera Agradecer a todos, né Primeiramente agradecer Passamos aí de 130 mil inscritos Muita gente Muita gente chegando mesmo Nos últimos dias Último mês Graças a Deus Tô bem feliz mesmo No canal Quero agradecer a todos, né Todos que estão chegando agora Se inscreveram aí Recentemente Agradecer aos que me acompanham sempre, né Pessoal me deixa aquele like Que é muito importante Já quero deixar o pedido, né Se você não é inscrito, se inscreva Opa! Muita pedra aqui, galera Na região Então Se você não é inscrito, se inscreva Deixa aquele like Ativa o sininho Pra ficar por dentro E das notificações Sempre que eu postar o vídeo Você já recebe a notificação Voltando a falar de pedra Nossa, aqui é uma região com muita pedra, pessoal Muita mesmo Então uma temporada aqui pra esse lado Fazendo algum serviço pra cá Pro pessoal que não Não acompanha, talvez não escutou falar ainda O serviço aqui é um serviço normal Aqui da região, tá bom, pessoal? Não é um serviço de desmatamento, tá? É um liquido de pastagem Onde é retirado Capoeira, né? Mato Talvez que eu tô tirando agora Aqui é uma capoeira Não é uma árvore nativa É um tipo de mato, né? De capoeira aqui Toma conta Então é um serviço muito, muito feito mesmo Aqui na região É um serviço que a gente mais faz é esse Porque a região é muito forte no... Mexe com gado, né? Tanto gado de fora De gado de leite Então automaticamente tem muita pastagem E automaticamente faz muito esse tipo de serviço E a limpeza, né? Limpeza, renovação Preparação de área, né? Tem muitas áreas que não tem capim nenhum A gente faz Em geral, né? Tem vários vídeos aí que eu postei sobre isso Pela região também Se tem muito morro, né? Então É o que tem é gado Para cultivo já de plantio Não é uma região muito... Muito apropriada Claro que tem algumas coisas, né? Que o pessoal planta assim no morro Café, por exemplo, né? E bastante também Podia até ficar gravando vídeo nessa posição, hein? Bastante tempo mesmo Estou gravando alguns vídeos Eu acho bacana que pega uma... A visão de cima, né? Dá para pegar os dois comandos aqui bem da máquina Só não dá para mostrar muito na frente do serviço Quando a coxa está longe da... Mais longe da máquina não pega, né? Pega mais que o que está próximo Troquei as unhas da máquina hoje Olha só que maravilha Vê se pegou bem, hein? Isso vai dar para ver Troquei hoje Gosto bastante dessas unhas Para o pessoal aí que tem interesse nessas unhas Me segue lá no Instagram Me segue lá Que lá eu sempre posto lá os parceiros de peças Então... Se você quer saber mais sobre essas unhas que eu uso na máquina Não só unhas, né? Mas... Tudo contra peça, filtro Lá no Instagram Estou sempre postando lá os parceiros Onde eu compro as peças Então... Então vai lá e me segue no Instagram Para ficar por dentro das... Opa! Bati o braço aqui Baixei a rotação da máquina É... Para ficar por dentro sempre, né? O pessoal que quer saber Pergunta às vezes Então me segue lá no Instagram O link do Instagram vai estar aqui na descrição Vai estar aqui na descrição Vai lá, segue Também tem a página no Facebook No Instagram vai estar aqui no Instagram A CIDADE NO BRASIL 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 FUI!